Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que mobilizam a pauta antiproibicionista nos espaços da política institucional. Neste mês de setembro de 2022, no período de campanhas eleitorais para o pleito de outubro, nós estamos realizando uma série de entrevistas com candidaturas de todo o país que têm a pauta antiproibicionista como bandeira política. Nossa proposta é conversar com essas figuras que propõem disputar a pauta da política de drogas nas casas legislativas brasileiras e entender como eles são atravessados por esse tema e por que se projetam politicamente através dessa luta. Deste modo, buscamos trazer para os ouvintes do Maconhômetro uma aproximação com os atores que representam a nossa causa nos espaços políticos de exercício da democracia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e assessora parlamentar para a área de políticas de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste episódio, eu recebo duas candidaturas antiproibas de Goiás, que são a Kelly Cris, que é advogada criminalista e feminista da articulação de mulheres brasileiras, é uma das fundadoras do coletivo Mente Sativa, que organiza a Marcha da Maconha há 12 anos em Goiânia, além de atuar na militância política pela legalização e por uma política de drogas e de segurança pública democrática. Também realiza trabalhos jurídicos pro bono e com valores sociais contra o encarceramento em massa das pessoas pobres. Atua no enfrentamento e na prevenção à violência contra as mulheres e no apoio aos movimentos sociais e populares. Está candidata a deputada federal pelo PT. E o Fabrício Rosa, que é policial há 22 anos e atua especialmente no enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, no combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas. É professor, doutorando em direitos humanos na UFG e coordenador nacional do movimento policiais antifascismo. E também da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+, RENOSP LGBT, sendo um dos organizadores da parada LGBTQIA+, de Goiânia e da Marcha da Maconha da Capital. Está candidato a deputado estadual pelo PT. Oi, Kelly. Oi, Fabrício. Obrigada por toparem ter essa troca com a gente aqui no Maconhômetro. Olá, obrigada, Monique. Super legal estar aqui nesse programa, podcast do Maconhômetro. Obrigada vocês que estão nesse trabalho. Um prazer estar aqui junto com o Fabrício Rosa. A gente está aqui nessa luta e tem Marcha da Maconha já marcada, viu, gente? 24 de setembro, 14 horas na Praça Universitária. Tem Marcha da Maconha e uma semana inteira de debates sobre a legalização. prazer estar aqui. Oi, Monique. Oi, Kelly. Bom demais encontrar vocês por aqui. Olá, você que está em casa, que está nos ouvindo. Eu sou o Fabrício, sou do movimento Policiais Antifascismo. É um movimento que nasceu em 2015 e ele é filho de uma outra associação de policiais antiproibicionistas, que é a Law Enforcement Against Prohibition, a LIP. A LIP existe desde os idos de 2005, 2006 e em determinado momento, especialmente a partir das ondas fascistas que chegaram no Brasil, especialmente a partir do momento do golpe, do pré-golpe, nós percebemos que deveríamos avançar um pouco mais na pauta, continuarmos com a pauta antiproibicionista, mas conversarmos também sobre democracia, direitos humanos, defendermos uma segurança pública que seja cidadã, que seja comprometida com a defesa dos direitos humanos. Criamos o movimento dos policiais antifascismo, que hoje é composto por mais de 1.200 policiais no Brasil todo, policiais que são de esquerda, de partidos de esquerda ou não, e que são comprometidos com a pauta da legalização, que colaboram com a organização das marchas da maconha e que tentam pautar essa discussão no campo da segurança pública, seja na formação policial, seja na construção de outras políticas públicas que sejam libertadoras, emancipadoras, antiproibicionistas e antiproibicionistas. Bom demais estar aqui com vocês, meu gente. Maravilha. Vou começar com uma pergunta geral para vocês dois, com o objetivo da gente ter uma dimensão sobre o envolvimento de cada um de vocês com a pauta da política de drogas e, consequentemente, com a militância antiproibicionista. Queria saber como cada um foi atravessado por essas questões e o que sensibilizou vocês a se voltarem para essa disputa política. Resumindo, qual é o lugar de fala de vocês em relação a essas pautas? Então, Monique, queridos, queridas, eu estou atravessada por essa pauta porque me sensibilizei há mais de uma década, né? Então, quando houve a primeira marcha da maconha em Goiás, ela, na verdade, não machou. Um companheiro nosso, um miritinho, chamou a marcha e não conseguiu sair da praça universitária. Então, se reuniu algumas pessoas, mas a marcha não conseguiu machar. No ano posterior, a gente juntou uma turma e aí organizamos a primeira marcha da maconha. E agora, esse ano, vamos fazer a décima marcha, porque já fazem 12 anos, né? Isso foi em 2011 que a gente fez a primeira, teve a pandemia e a gente não machou. O atravessamento, para mim, foi muito forte no campo da questão da justiça criminal, né? Como advogada criminalista, já na faculdade, isso pesou bastante para a gente a percepção do quanto essa política racista de drogas que está em vigor, ela massacrava pessoas, mutilava famílias inteiras e feria todo o tecido social. Então, esse primeiro atravessamento, para mim, foi na questão dos direitos humanos das pessoas em geral. E segundo, que eu fui portadora de depressão e síndrome do pânico, num momento que eu trabalhava no Banco do Brasil, era bancária, e adquiri esse adoecimento. E a cannabis foi, para mim, um remédio. Foi o que me ajudou muito a continuar vivendo, a ter condições de sociabilidade. Então, funcionou, para mim, muito legal na minha vida pessoal. E, do ponto de vista social, a gente estava vendo a necessidade de luta. Daí em diante, com o meu trabalho na justiça criminal, o entendimento da gente é que cada vez mais foi necessário a gente continuar essa luta. Inclusive, tem uma experiência, para mim, muito forte, que é um momento em que a gente foi fazer um projeto, Mulheres por Mais Dignidade e Justiça, aqui no presídio feminino, que chama Consuelo Nasser. É um presídio de mulheres já com a pena, não é provisório. E nós atendemos, lá em três anos, nós atendemos cerca de 60 mulheres. E, nesse momento, numa parceria com a pastoral carcerária, a gente vendo aquele desespero, desespero de mulheres com penas absurdas, desespero de famílias, de mulheres que são condenadas. Naquela época, não tinha nem a defensoria pública funcionando. Então, mulheres que eram condenadas e que não tinham nenhuma defesa. Era praticamente uma coisa protocolar. E a gente foi vendo todo esse sofrimento das mulheres, mulher que pariu na cadeia, no corredor da cadeia, mulher que não tinha direitos básicos, mulher com HIV, que não tinha a medicação, diabetes, e assim por diante, todo o sofrimento da cadeia. E, ali, junto com a pastoral carcerária, a gente se perguntava o que a gente pode fazer, o que mais a gente pode fazer. Porque é um processo, inclusive, adoecedor, quando você está fazendo esse trabalho ali diretamente. E uma querida nossa aqui, uma lutadora, não só do Goiás, mas do Brasil todo, que a irmã Petra, né, que é da pastoral carcerária, ela me disse, Kelly, o que você mais pode fazer não é atender as mulheres de forma voluntária na cadeia. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas o que mais você pode fazer é lutar pela legalização das drogas. Então, isso, para mim, foi, assim, a autorização e a legitimação maior do que o que a gente estava fazendo estava no caminho correto. Porque é uma mulher gigante, é uma mulher que queira ou não queira vem da igreja, né, então tem um peso ela estar ali. E ela, de uma forma muito honesta, muito sincera, muito correta, nos disse, olha, o caminho mais correto, o caminho mais legal da gente continuar essa luta é fazer, sim, a marcha da maconha, é fazer, sim, a luta pela legalização. Então, o meu atravessamento, ele é nesses dois lugares. Bem, Monique, Kelly, eu venho de um bairro, sou de Anápolis, de um bairro periférico da minha cidade. Anápolis é uma cidade, você que não está em Goiás, é uma cidade que fica entre Goiânia e Brasília, de mais ou menos 400 mil habitantes. E eu cresci em um bairro pobre e vi jovens amigos meus serem assassinados por essa política de guerra, vi amigos serem mortos por essa política que é racista. E aos 19 anos, eu ingressei na polícia. Além de ser militante antifascismo, militante pela legalização, sou LGBT, e eu ingressei na polícia porque tinha sido expulso de casa por ser gay e me disseram que eu poderia morar no quartel, fiz um concurso para ingressar no quartel, mas desde o início, isso há mais de 20 anos atrás, há quase 23 anos atrás, eu estranhava o punitivismo penal. Eu não sou um militante dos direitos humanos antipolícia, eu acredito que nós temos que ter a segurança pública porque onde não há polícia, as milícias se instauram. Entretanto, eu não concordo com o punitivismo, com a vingança, com o ódio, com o sangue. Eu milito por formas de responsabilização que sejam humanizadas. Existem diversas formas de prestação de serviço, de restrição de direitos. Então, todas as formas encarceradoras me incomodavam desde o início da minha atividade policial. Lá no início, há mais de 20 anos atrás, eu tive a desagradável experiência de prender pessoas por mendicância, porque a mendicância era crime, prender mulheres adúlteras, porque o adultério era crime. Então, essa política encarceradora, essa política que coloca a responsabilização de modo a gerar mais sofrimento, adoecimento, violência, tortura, sempre me causou um grande constrangimento. Inicialmente, eu trabalhei na polícia militar, depois na polícia rodoviária federal, e a PRF apreende grande quantidade de drogas, especialmente em caminhões, especialmente em ônibus. E apesar de cumprir, sim, a legislação, porque é a norma oposta, eu sempre fiquei muito constrangido em ter que prender mães em ônibus, porque estão com sacolas de uma substância que foi posta aleatoriamente, politicamente, na ilegalidade. Então, sempre me marcou o fato de ter que prender caminhoneiros, caminhoneiros que eram chamados de traficantes, mas que nada mais eram do que homens pobres, desoportunizados de qualquer acesso à riqueza, de ter que prender mulheres bolivianas para paraguaias, com seus filhos no colo. Então, eu nunca acreditei que essa fosse uma forma de política que pudesse fazer o país melhor. Sempre me coloquei do lado do direito penal crítico. Desde 2004, 2005, eu dou aula de direitos humanos nas polícias, especialmente na Polícia Rodoviária Federal. E sempre levando a esse posicionamento de que era necessário legalizar as drogas no nosso país. Em 2013, eu iniciei o mestrado em direitos humanos. E no mestrado, eu estudei a vida de mães que estão em luto porque perderam os filhos para a violência aqui em Goiânia. Eu entrevistei 26 mães em Goiânia, todas elas mulheres pretas, todas elas em luto, porque tinham perdido os filhos. E eu queria compreender essa maternidade mutada, essa maternidade que vai para a cena pública e que se manifesta contra a violência. E queria entender qual era a forma de violência que tinha tirado a vida desses adolescentes. E ali eu pude perceber que a metade dos jovens que foram mortos no meu estudo eram mortos devido à violência policial, que graça solta no nosso Estado. De cada 100 pessoas que são assassinadas em Goiás, 40 é a polícia militar que mata. Esse é o maior índice no ranking da morte derivada da violência estatal no Brasil. Então, a metade dos meus casos era devido à violência policial e a outra metade era devido à política de guerra às drogas. Jovens que se matam também devido à ausência de um mediador, devido à ausência do Estado, do promotor, do juiz, do policial, do advogado, jovens que utilizam a linguagem da ameaça, da violência, da arma, para cobrar dívidas que são comerciais. Então, acredito que se a gente formalizasse esse comércio, que se a gente não se colocasse contra a lei básica da oferta e da procura, nós poderíamos criar uma política racional, uma política não racista, uma política não exterminadora, uma política para a vida, uma política para a geração de tributos para o Estado, uma política para a geração de direitos, e passei a visitar países. Comecei a conhecer um pouco da política de drogas dos Estados Unidos, especialmente da Califórnia, da Holanda, de Portugal, e sou militante antiproducionista. Passado um pouco, durante, ainda o mestrado, ele foi produzido em 2014, 15, me aproximo do coletivo Mensativa e começo a contribuir também com a Marcha da Maconha, que a Kelly falou para a gente e convidou a gente a participar, que vai ser agora dia 24 de setembro. Bem, um pouco é isso. É a luta de um menino que vem de um bairro pobre e que não quer ver os outros meninos pobres serem assassinados por essa política que é exterminadora, genocida, violenta, e que não quer ver policiais também serem assassinados. A gente assiste muitos policiais que também são assassinados por essa opção política que foi escolhida no período, no início das guerras drogas, nos anos 30, nos anos 40. Um pouco é isso, Monique. Obrigado. Muito bom poder conhecer um pouco melhor vocês dois. Queria que vocês falassem um pouco dos impactos da atual política de drogas em Goiás e as consequências que vocês vivenciam nos seus territórios. Quais são as principais questões que mobilizam o ativismo político local? Aqui em Goiás, o Fabrício até trouxe uma estatística aqui e eu tenho também informações que cerca de 30%, 29,5% de todos os homicídios que acontecem no estado de Goiás, quase 30% são realizados pela polícia. Ou seja, de todos os homicídios que acontecem no estado, quase 30% é da mão do estado. E a gente sabe que a principal desculpa, a principal justificativa, que não é o motivo, mas a principal desculpa para esses assassinatos é troca de tiro, resistência com a polícia e quase sempre essa pessoa considerada um elemento a ser executado, um bandido a ser, que a sociedade precisa se livrar, é apenas uma pessoa que está no tráfico. Então, a gente conhece na nossa dura realidade de Goiás o desastre que é essa política de drogas, não somente na execução de pessoas, mas nas lesões de direitos humanos. Então, a execução é uma coisa, o desaparecimento é uma coisa comum. Nós temos o caso agora, recente, de pessoas executadas aqui na Chapada, o Fabrício esteve lá, inclusive com grupos lá, manifestações e a movimentação do pessoal na localidade, mas foi uma chacina. Executaram as pessoas a sangue frio e agora estão mostrando que houve tortura. E a desculpa era resistência à prisão, troca de tiros. Então, a gente já conhece que essa política reacionária que vem da escravidão, que vem da ditadura militar, ela se mantém viva, e ela se mantém viva, e a grande justificativa para ela permanecer é o combate às drogas. Mas a gente sabe que não estão combatendo droga, coisa nenhuma. Estão combatendo pessoas, estão matando pessoas por uma questão de classe e de raça. Então, para a gente aqui é muito forte essa questão da violência policial, a Polícia Militar de Goiás, a Polícia de Goiás, é uma polícia extremamente violenta. Nós temos as vivências com as pessoas que estão nas periferias, especialmente na data da Marcha da Maconha, a repressão é avassaladora, muita lesão de direitos humanos, no sol quente do meio-dia, das duas da tarde, das três da tarde, a polícia está reprimindo, lesionando os direitos, e a gente impedindo, a última marcha de 2019, eles raptaram nossos materiais, eles impediram o carro de sonho, eles fizeram uma detenção, uma prisão de uma das nossas lideranças de forma arbitrária, roubaram as nossas camisetas, roubaram os nossos bótons, os nossos adesivos. Então, é uma série de violações que a segurança tem feito, e não só a polícia, mas também dentro dos cárceles. Nós sabemos o que está acontecendo nas delegacias, nos camburões, dentro do cárcel, do cepaigo, então, é o tipo de coisa que a gente não pode jamais se calar, não pode jamais se calar diante dessa situação terrível. E, por outro lado, a necessidade, ontem mesmo, na panfletagem que a gente estava fazendo, estamos aqui com a nossa campanha antiproibicionista, tem um adesivo com a folha da maconha, e eu entreguei para uma senhora, até com um pouco de resistência da minha parte, eu falei, nossa, acho que ela não vai gostar, mas eu tinha que entregar, entreguei, e ela falou assim, nossa, minha filha, você não sabe onde eu consigo o óleo, não, porque eu tenho isso e aquilo, e começou a falar das dores que ela tem, problemas de fibromialgia e outros problemas, que informaram para ela que ela teria, que o óleo da cannabis iria ajudá-la, mas ela não tem acesso, porque ela não tem acesso nem a um médico, ela não tem acesso a um recurso para comprar, então a gente sabe que por outro lado tem a necessidade das pessoas, não apenas para a recriação, mas também para a saúde, que está sendo impedida por uma lógica de repressão e também uma lógica privatista, nós não podemos esquecer que a maconha dá lucro e para onde está indo esse recurso é que a questão, não é mais se vai legalizar, mas é quem é que vai vender, porque estão querendo legalizar apenas para privatizar e para a indústria farmacêutica mais uma vez, manter seu monopólio sobre a saúde pública, então é isso um pouco do que eu gostaria de dizer sobre o nosso contexto. Olha só, Monique, Kelly, eu quero ratificar o que disse aquele agora, que em Goiás é um estado marcado pela violência, o governador Caiado que vem de uma família escravagista, de uma oligarquia que esteve no poder e que está no poder há séculos, e não há décadas, há séculos aqui no nosso estado, faz propaganda com imagens da polícia, propaganda política, com o outdoor utilizando uniformes da polícia, como se a política pública dele fosse uma política totalmente focada na segurança. Nós vivemos aqui em Goiás um episódio lamentável que passou no Fantástico em toda a rede nacional, uma caçada àquele sujeito Lázaro, milhões e milhões foram gastos naquela caçada, 19 milhões de reais, muitos helicópteros, drones, cachorros, cavalos, mais de 400 policiais. Ao final, matou-se esse Lázaro sem saber quem era o mandante de tudo que ele fazia ali. Tem-se notícia de que o Lázaro era mandado por fazendeiros do local para matar outras pessoas, para que se reduzisse o valor das terras ali no local, mas a polícia militar de Goiás de maneira burra, de maneira irracional, opta por matar aquela pessoa que seria a pessoa que poderia dizer por que ele estava ali e o que ele estava fazendo. Então nós temos uma segurança pública absolutamente voltada para a belicosidade, voltada para a guerra, policiais que veem a vida de uma maneira hierarquizada, que veem os civis como seus subordinados, policiais que são formados para a guerra e o principal veículo dessa guerra militarizada é a guerra às drogas. Então a guerra às drogas é um veículo de extermínio da juventude, especialmente da juventude pobre e da juventude preta. Quando eu citei que eram os 40%, é porque de fato o Fórum Brasileiro de Segurança Pública no anuário do ano passado, ele vai fazer referência que em 2020 30% das mortes em Goiás eram mortes perpetradas pelo próprio Estado, 30% em 2020. Em 2021 esses números oficiais ainda não foram publicados, mas fazendo uma pesquisa na internet a gente percebe que o número de homicídios em Goiás caiu. Entretanto, dentro do número de homicídios que caiu, o número de mortes por policiais causadas por policiais aumentou para quase 40%. Foram 567 mortes causadas por policiais em 2021. Então, a violência aqui é muito grave, a violência causada pelo Estado. Naquele estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, usando esse dado de mortes proporcionais, já coloco Goiás na segunda colocação do ranking nacional. Se você olha a proporcionalidade de civis mortos versus policiais mortos, que é um dado utilizado pelo pesquisador Cheveni, que é uma das maiores autoridades quando se fala de violência policial e por outros pesquisadores, aqui em Goiás morre um policial para cada 210 civis. Nesse dado, nós estamos na primeira colocação do ranking. Se você olha um outro formato, que é o número de feridos nas chamadas trocas de tiro, Goiás também está na primeira colocação, porque quase não há feridos aqui nas chamadas trocas de tiro, apenas pessoas mortas, sempre os mesmos, pretos, pobres, periféricos. Então, a situação aqui é muito alarmante. Para finalizar, nós vivemos aqui a primeira marcha da maconha da Chapada dos Veadeiros. Ela aconteceu exatamente seis meses depois de mais uma chacina aqui em Goiás. Nós não temos a visibilidade que tem o Rio de Janeiro, mas as chacinas aqui são muitas. No dia 20 de janeiro de 2022, ocorreu uma chacina na Chapada, onde policiais militares ingressaram em uma chácara e alegaram que nessa chácara haviam dois mil pés de maconha. O próprio governador Caiado liga para os comandantes, faz um vídeo ligando para os comandantes, comandantes, parabenizando a ação da polícia militar. Ali dentro, eles executam, segundo a polícia técnica científica, eles executam quatro pessoas, essas pessoas foram torturadas em vários locais diferentes dessa chácara. A polícia técnica científica demonstra que não haviam dois mil pés de maconha, mas sim quatro pés de maconha, isso mesmo, quatro pés de maconha. Um dos que foram assassinados ali tinha uma desavença comercial, pelo que tudo indica, pelo que diz a polícia técnica científica e testemunhas, com um dos policiais militares. Além desse um que foi assassinado, três outros vizinhos foram assassinados, todos homens pretos, pobres, um deles quilombolas. No Nordeste Goiano nós temos a maior comunidade quilombola do Brasil, que são os Calungas, um deles era o Chico Calunga. Então, quatro homens foram assassinados. Posteriormente, vários movimentos sociais, o movimento negro, o movimento contra a violência policial, o movimento antiproibicionista se une para denunciar isso. Nós conseguimos certo apoio da mídia nacional para denunciar essa chacina nesse território, que é um território de grande riqueza cultural, de grande riqueza natural, e os policiais por fim foram presos. Alguns desses policiais tinham assassinado 14 pessoas, outros 12 pessoas, outros 10 pessoas. Então, naquele momento, a gente conseguiu paralisar minimamente uma máquina da morte. Infelizmente, isso é muito comum no nosso estado. Nós temos alguns movimentos de mães também, Mães pela Paz, são mães que estão em luto contra a violência policial, e movimentos de mães pela cannabis. Ontem também nós tivemos uma reunião com o Movimento de Mães, que tem dificuldades tremendas para conseguir o óleo, porque pagam mil, dois mil, três mil reais por óleos que vêm de outros países, especialmente dos Estados Unidos, porque há muito preconceito e muita desinformação, e isso impede que haja pesquisa das universidades brasileiras, isso impede que a gente possa produzir algo que seja nacional, que seja mais barato também, isso impede que a gente possa produzir uma política que seja voltada para a coletivização, que seja voltada para uma perspectiva de entrega do óleo e da medicina por parte do SUS, e a gente está aqui nessa luta, eu tenho muita honra de estar ao lado da Kelly, que a gente pode chamar de mãe da Marcha da Maconha, aqui de Goiás, ela esteve na primeira marcha, eu não estive, mas é uma luta difícil, de muito preconceito, eu também entrego nos meus panfletinhos na campanha com a folhinha da cannabis, o que mais há é preconceito. Hoje, inclusive, uma moça na Avenida Goiás no centro, na Avenida Goiás com a Anguera, diz que ela até iria votar em mim, que ela iria conseguir alguns votos, mas ficou horrorizada por eu incentivar o uso da maconha. As pessoas não compreendem que ser antiproibicionista não significa fomentar ou incentivar o uso da maconha, significa simplesmente se colocar contra uma política que é irracional, que é genocida, que é violenta e que é, sobretudo, ineficaz, que quando foi implantada prometia garantir saúde para as pessoas, mas tudo o que ela não faz é garantir saúde e tudo o que ela faz é garantir encarceramento e violência para a população. É isso. Escutando vocês e outros candidatos de outros estados, de outras regiões, é impressionante como que, independente do lugar, é sempre a mesma lógica que é utilizada pelos perpetradores da proibição, né? É muito triste ver que é sempre do mesmo jeito, da mesma forma violenta. E, bom, a partir disso tudo que vocês disseram, eu queria que vocês explicassem para a gente, caso sejam eleitos, como vocês pretendem fazer avançar essas pautas caras aos movimentos antiproibicionistas nesses espaços. É muito importante a gente ter em mente que o próximo Congresso Nacional, ele provavelmente vai ser um Congresso Nacional pior. Dificilmente será um Congresso Nacional, um poder legislativo melhor do que o atual. Isso é por uma questão simples. Quem manda nas eleições é a grana. A nossa democracia está de joelhos diante do poder econômico. Então, cada dia mais, essa eleição vai ser a mais cara da nossa história. Infelizmente, a grana que é colocada nas eleições para comprar as eleições, comprar o povo é muito grande. Porque os interesses que também são muito grandes. Então, os interesses privados, os interesses dos grandes empresários, das multinacionais, dos interesses imperialistas, bancam nesse momento as candidaturas que vão depois servi-los. Ou seja, eles, na verdade, colocam seus funcionários a maior parte das vezes, a elite coloca, a classe dominante vai colocar seus funcionários para trabalhar para ela ali dentro do Congresso Nacional. Então, a chance das candidaturas populares que representam de fato os anseios da população é uma chance bem pequena. A gente está ali com um triciclo, com uma bicicleta competindo com uma Ferrari. Essa é a metáfora mais adequada para a gente falar do que vai ser o próximo Congresso Nacional. Então, não há dúvidas que a gente, nesse lugar, nós temos que contar com a força do povo. Não existe outra forma que faça essa roda girar que não seja uma pressão popular muito grande. Então, o que pouca gente não consegue, muita gente consegue. Então, a nossa tarefa segue-se junto do movimento social, uma mola propulsora, segue-se junto do movimento feminista, do movimento antiproibicionista, do movimento antirracista, a ponta de lança das transformações. Então, o que a gente, com pouca gente desorganizada, não consegue, com muita gente organizada, consegue. Então, dentro do Congresso Nacional, de dentro para fora, de fora para dentro, a gente tem que exercer muita pressão popular e exigir mudanças. Se não é possível a gente conseguir alteração legislativa com um Congresso que é vendido e subserviente a classe dominante, é possível a gente exigir democracia direta e diretamente o povo brasileiro decidir. Por que, por exemplo, não fazemos um referendo ou um plebiscito popular para poder decidir se o povo quer ou não, concorda ou não com essa política que vem da escravidão, com essa política que vem da ditadura militar e segue matando as pessoas com desculpas esfarrapadas. Então, é difícil, não é fácil, a gente exercer, alterar. A metáfora que eu gosto de usar é aquela, a gente tem que trocar o pneu do carro andando a 200 km por hora sem macaco. Então, é mais ou menos o que a gente tem que fazer. A nossa tarefa é essa, mas eu tenho certeza que a gente, estando nesse lugar, a gente tem muita coisa para fazer, porque nós estamos levando, Monique, Gustavo e Fabrício e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, a gente está levando um anseio material da população. A gente é apenas uma boca que vai verbalizar, mas essa voz não é nem nossa, essa é a voz de tantos, como a gente diz no movimento, nossos mortos têm voz, nossos presos, nossas presas têm voz. Então, quando a gente faz a Marcha da Maconha aqui em Goiás, a gente manda um salve para a cadeia, porque a gente sabe que nesse dia que a gente está fazendo a Marcha da Maconha aqui de fora, o pessoal lá dentro também está fazendo, porque a gente consegue essa conexão, porque é uma materialidade, então as pessoas estão vivendo na sua vida a necessidade da cannabis medicinal, elas estão vivendo na sua vida a necessidade da liberdade e autonomia do seu corpo, ela está vivendo na sua vida que ela está cansada de ver seu vizinho, seu amigo, seu colega, criança que você viu crescer junto no seu bairro, ser desaparecida ou ser encarcerada e ter sua família toda destruída, todo mundo está cansado de ver criança crescer sem a mãe porque a mãe desesperada, e aí eu queria fazer uma parte aqui sobre isso, eu fiz o meu trabalho de especialização sobre mulheres sequestradas pelo Estado, e é incrível como a política penal e como a justiça criminal tem se utilizado de argumentos absolutamente patriarcais para considerar mulheres culpadas, então nesse meu trabalho eu consegui levantar ali já de mulheres condenadas sete sentenças criminais que nós analisamos elas minuciosamente e uma tônica comum é dizer você não é uma boa mãe, você não é uma boa mãe, você deixou com a avó, a criança, isso é uma sentença criminal, a juíza, o juiz prolatando a sentença e colocando esse tipo de argumento, ah, porque ela não estava cuidando do filho, ah, porque ela saiu com a criança e foi vender a droga, ah, porque ela estava com a criança no momento da abordagem e assim por diante, ou ela não cuida do filho, a avó que está cuidando do primeiro, o segundo, não sei o que, então assim, é evidente para nós que essa máquina de moer gente, ela está usando essa desculpa esfarrapada da maconha e da droga, mas que a sociedade brasileira já não quer mais, a sociedade brasileira já quer mudanças e é claro que vai vir, acho que nós vamos ter uma próxima pergunta que eu quero falar melhor sobre isso, mas é claro que tem gente que vai questionar a gente, porque nós temos coragem de verbalizar uma coisa que está silenciada, que está calada, que está reprimida, que ninguém pode dizer, então, evidentemente que nós vamos também sofrer esse peso dessas candidaturas que são, na verdade, revolucionárias, então aqui já deixo meu abraço, super solidário, o Fabrício está fazendo uma campanha corajosa, nós aqui no Estado de Goiás somos nós dois que fazemos essa defesa da legalização, da descriminalização da droga, não apenas para o fim medicinal, porque essa é uma questão moral, só pode se estiver morrendo, só pode se estiver doente, uai gente, como assim, eu não posso para o meu prazer, uai, prazer é pecado? Então, de onde que nós estamos tirando essa lógica? Então, nós fazemos a defesa da maconha, da descriminalização da maconha, do uso de drogas, não só da maconha, isso é importante, mas primeiramente da maconha, bem, Monique, Kelly, Gustavo, vocês que ainda estão aí nos escutando, bem, eu vejo o mandato como um prolongamento da nossa militância, tanto eu, quanto a Kelly, aqui em Goiás, estamos há muitos anos nas ruas, nas lutas, não só na luta antiproibicionista, mas em tantas outras, na luta por moradia, na luta do movimento LGBTQIA+, na luta por respeito às mulheres, o mandato será um lugar de fortalecer essas lutas que nós já fazemos sem recursos, que nós já fazemos sem visibilidade, nós temos reais chances de sermos eleitos, acredito que a nossa Federação Brasil da Esperança aqui em Goiás vai fazer um ou dois deputados federais, três ou quatro deputados estaduais, e nós estamos realmente no palio para conseguir fazer o primeiro mandato antiproibicionista, o primeiro mandato de um LGBTQIA+, aqui no Estado. como a Kelly disse, só eu e ela que trazemos essa bandeira, já há algumas eleições, não só nessa, temos outros, mas que são da maconha privada, que são da maconha que só fiz o lucro, são de instituições, inclusive, que vendem cannabis para pessoas milionárias, então, com um olhar de legalização para enfrentar a violência, com um olhar de legalização para conseguir remédio para as pessoas pobres, com um olhar de legalização e fortalecimento do SUS, com um olhar de legalização e enfrentamento dos manicômios, porque as comunidades terapêuticas se transformaram em verdadeiros manicômios, pelo menos aqui no nosso Estado, temos apenas eu e a Kelly. Nós queremos que esse mandato seja um espaço de luta, nós queremos apresentar um projeto de lei para ver se conseguimos fazer com que as mães tenham acesso sem a necessidade de judicializar, porque o processo judicial é muito caro, o processo judicial é muito longo, até onde eu tenho notícia, muitas mães têm conseguido autorização da justiça goiana, mas a gente poderia fazer via assembleia para que essas mães tivessem acesso pelo SUS, tivessem acesso sem necessidade da judicialização, e a gente quer construir todas essas pautas coletivamente, com o coletivo Meditativa, com o coletivo Liberdade, com as pessoas das universidades federais que pesquisam essa pauta nas diversas ciências, na psicologia, na sociologia, na biologia, então a gente quer construir coletivamente esse instrumento de luta que será o nosso mandato, inclusive, que acho que já cheguei a comentar com você, mas o nosso primeiro desejo é construir uma casa coletiva, e dessa casa coletiva a gente quer pulsar direitos humanos, cultura, arte, antiproibicionismo, educação, comunicação, e certamente as pautas antipolitivistas, antiproibicionistas, terão uma sala muito grande, de um quarto muito grande dentro dessa casa para revolucionar o nosso estado dentro daquilo que é possível. Nós vivemos no estado da monocultura conservadora, nós vivemos no estado da soja, da JBS Friboi, no estado da cana-de-açúcar, no estado onde vigora uma aridez, não só das plantas, mas uma aridez de pessoas que infelizmente passaram por um processo de exploração muito dolorido, pessoas que não tiveram a oportunidade de se compreender no seu espaço da luta contra as opressões, no seu lugar da luta de classes, que não foram oportunizadas de compreender o seu real lugar, que é um estado onde a oligarquia está com o chicote nas mãos até hoje, chicotes que talvez não sejam mais visíveis, mas chicotes que às vezes com sorrisos dóceis, que às vezes com cargos no estado, com cargos na prefeitura, ainda acabam por explorar as pessoas e impedem que as pessoas se politizem, impedem que as pessoas conheçam essa guerra terrível contra os seus próprios filhos, pobres, pretos e periféricos, então o nosso mandato quer ser esse lugar que vai pulsar energia de educação, de formação política e de apoio ao presidente Lula porque ele vai precisar, é um mandato que quer ir para as ruas, que não vai sair das ruas, que vai apoiar as nossas lutas urgentes e necessárias, as nossas lutas para ontem e tentar cruzar essa barreira aqui no estado, nós já tivemos prefeituras do Partido dos Trabalhadores, mas nunca chegamos a um governo de esquerda no estado de Goiás e essa é a nossa tarefa da nossa geração, minha e da Kelly, de tentar concretizar um governo popular, um governo do povo aqui no nosso estado. É isso. Bom, há muita resistência em relação a essa pauta, até mesmo nos partidos políticos de esquerda que costumam ser mais progressistas em geral. Esse é um tema que os partidos não querem se vincular no período das eleições. O posicionamento político de Marcelo Freixo, candidato a governador no estado do Rio de Janeiro, é um exemplo disso que teve muita repercussão durante essa eleição. Queria que vocês falassem um pouco do desafio de bancar essa pauta publicamente, dividirem com a gente se vocês sofreram algum tipo de violência política ou se sofrem sabotagens em geral por essa escolha. Monique, Fabrício, companheiros e companheiras que estão aqui ainda nos escutando, evidentemente que a gente está, como disse, nessa ponta de lança e vai sofrer a pressão por estar nesse lugar. então nós estamos lidando com ferramentas, com os instrumentos de luta da classe trabalhadora, com o partido, os sindicatos, as próprias ONGs, que são instrumentos que muitas vezes estão engessados numa lógica que reproduz a lógica do capital e reproduz a lógica do patriarcado e do racismo. Então, infelizmente, nós não temos hoje um partido revolucionário. Nós estamos no partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, amamos esse partido, acreditamos nele, mas amamos muito mais pelo que pode ser do que pelo que ele é. Então, tanto o Fabrício quanto eu tivemos que enfrentar debates complicados, desgastantes em vários grupos do partido quando a gente colocou isso. E a tônica era uma tônica assim, ah, mas agora vocês não podiam fazer isso no momento da eleição, vocês vão atrapalhar o presidente Lula. Ou, gente, mas tem pauta mais urgente a questão da fome. Então, a nossa resposta evidentemente é o seguinte, primeiro que o movimento social não tem que se adequar ao oportunismo eleitoral. O movimento social continua a sua luta independente se isso rende voto, se isso não rende voto. Porque nós estamos defendendo a vida, a liberdade, que são valores muito mais importantes do que simplesmente voto nas eleições. E segundo que a gente não tem só fome de comida, a gente tem fome de justiça, a gente tem fome de muitas outras coisas de arte, de beleza, de cultura, de uma outra sociedade. Então, a nossa fome é muito mais ampla do que apenas encher a barriga de uma comida cheia de veneno do agronegócio. Então, é claro que nós estamos na defesa do direito à soberania alimentar, da agricultura familiar, pela reforma agrária, pela reforma urbana, uma série de lutas e não estamos secundarizando nenhuma delas. Pelo contrário, existe uma interseccionalidade das lutas e quando a gente está nessa luta por justiça, de ditadura nunca mais, dessas prisões arbitrárias nunca mais, a gente também está numa luta que alimenta a nossa alma. Então, sem dúvida que a gente tem sofrido pressão, sim, sofremos pressão, continuamos sofrendo essa pressão, mas como eu estava comentando aqui com o Gustavo e com a Monique antes da gente entrar no ar, é interessantíssimo também como a demanda material, a demanda das pessoas real, da sua vida concreta por essa pauta é grandissíssima. Eu chego e entrego o meu panfleto, entrego o meu adesivo e digo, eu sou a Kelly, sou candidata aqui pelo coletivo Mensativa que organiza a Marcha da Maconha. As pessoas abrem os olhos, muitas sorrirem, muitas ficam alegres e isso é muito comum. Então, essa demanda, não tenho estatística para poder comprovar isso, mas eu tenho tranquilidade de que a maior parte da sociedade brasileira está cansada dessa política de drogas. se a gente tiver condições de fazer o debate com as pessoas, até aquelas que têm alguma resistência e achar que a gente pode estar fazendo algum tipo de apologia no sentido de incentivo ao uso de drogas, quando a gente coloca os argumentos na mesa, quando a gente coloca, gente, nós estamos aqui, não é, não precisamos fazer marcha da maconha para fumar maconha, ninguém precisa dar um passo para fazer luta política para fumar maconha, você fuma maconha tanto que você quiser, chapa o coco tanto que você quiser, sem precisar levantar um dedo na política. O que a gente faz, a gente faz marcha da maconha, há 10 anos, há 12 anos que a gente está organizada aqui, essa décima marcha da maconha e a gente faz é para acabar com a política racista que mata, é para acabar com o encarceramento em massa, é porque a gente está cansado de ter vidas e famílias desperdiçadas. então a gente não faz marcha para poder ter o direito simplesmente recreativo, é também por isso, mas não somente por isso, e essa demanda ela é real e existente. Agora, nós estamos num país que tortura, nós estamos num país que mata, nós estamos num país que persegue e que é crime você falar determinadas coisas até você se expressar, nós que estamos nessa ponta de lança, colocamos a cara para fora, no sol, na chuva, sofremos todas essas retaliações e pressões, evidentemente que a maioria das pessoas também tem medo de se posicionar, tem medo de se posicionar porque também vem uma moralidade provinciana que vem querer dizer para as pessoas assim, não, mas espera aí, isso não é importante, importante primeiro é isso, então essa lógica que também tenta moralizar, as pessoas ficam com medo de ser desacreditadas, descredibilizadas, então se a gente faz marcha da maconha é como se aquilo não tivesse seriedade, mas isso é uma ideologia, é uma ideologia que na minha opinião ela já está sendo refutada, eu sinceramente acho que se não tivesse sido esse acidente que nós sofremos, esse governo Bolsonaro que trouxe o Brasil para séculos anteriores, que a gente teve que rediscutir vacina, uma coisa que tem 200 anos que estava decidida, tem que rediscutir de novo se a terra é plana, se a terra é redonda, está faltando só discutir se tem gravidade, se não tem gravidade, então um país de fake news, se a gente não tivesse passado por esse momento, a gente já teria legalizado a maconha, já teria entrado numa outra lógica de segurança pública, mas nós tivemos que fazer todo esse enfrentamento, e esse enfrentamento que nós fizemos do bolsonarismo, do antifascismo, agora nós vamos colher os frutos, eu tenho certeza, nós estamos aqui em Goiás também falando da primavera antifascista, e eu tenho certeza que esse próximo momento será um momento em que a gente vai florir, que a gente vai colher os frutos dessas lutas todas que nós estamos fazendo, e que não foi fácil, foi um período muito pesado, mas que nesse próximo momento nós vamos colher, porque nós ganhamos a sociedade, se a gente fizer um debate sério, se a gente tiver condições de vocalizar os nossos argumentos, a sociedade vai concordar conosco, porque na vida real das pessoas ela conhece alguém que está presa injustamente ou com pena exacerbada, ela conhece alguém que está desaparecida, ela conhece alguém que morreu, é só conversar com as pessoas, se você conversar com uma pessoa, é claro que a gente não vai conversar, não tem jeito de conversar com um bolsonarista, mas se eu conversar com uma pessoa comum, qual seja, de qual bairro, e não só da classe baixa, mas especialmente as pessoas da periferia, elas não aguentam mais, gente, a polícia fazendo o que está fazendo e dizendo que é culpa da droga, todo mundo sabe que nos condomínios fechados, nas festas dos ricos, rola tudo, mas a polícia não vai lá com o pé na porta deles, não chega lá e bota a arma nem o saco na cabeça da pessoa para torturar, e a gente está cansado de saber que o tráfico, o grande tráfico de drogas, os grandes chefes dos tráficos estão junto do poder político, estão junto da polícia, e são esses grandes empresários que estão lucrando para a proibição, não é um menino que faz um aviãozinho, não é um menino que faz um corre ali para vender porque não tem emprego, porque não tem acesso à escola, porque não tem futuro, então, esse entendimento, ele não é um entendimento, e eu acredito que ele já é um entendimento de grande parte da nossa população, e se a gente tivesse um debate verdadeiro, se a gente tivesse condições de vocalizar esses argumentos, tendo um debate verdadeiro, a gente faria a diferença, o Fabrício teve em alguns momentos aqui na televisão, fazendo esse debate para a gente, representando o coletivo Mente Sativa, representando a Marcha da Maconha, e ele foi muito feliz, sabe, em vários dos debates que o Fabrício teve, as pessoas que assistiram concordaram, mesmo pessoas que não concordam com a legalização, quando ouviram o argumento, ele falou, gente, realmente, tem que ser isso mesmo, e a gente não precisa de muito, então a gente precisa só ter o direito de expressar, de falar, então apesar das violências estruturais, que existem sim, existem boicotes sim, as candidaturas antiproibicionistas, existem dificuldades homéricas para nós que pautamos isso daí, mas a gente tem que ter mesmo é coragem, e o que a vida quer da gente é coragem, e jamais a gente vai se render, ou se vender, ou se entregar por um oportunismo eleitoral, mas eu fico muito orgulhosa de ser candidata pela Marcha da Maconha em Goiás, fico muito orgulhosa de carregar essa bandeira do antiproibicionismo, fico muito contente, muito feliz, e recebo muitos elogios, recebo muitos abraços, recebo muitos sorrisos, eu tenho certeza que o Fabrício também, apesar de toda a violência estrutural que ele tem que enfrentar, também tem esse retorno positivo. É isso que é ele, Monique, Gustavo, as perseguições são enormes, quando eu comecei a trabalhar com a pauta dos direitos humanos na polícia, isso há quase 20 anos atrás, a gente tinha dificuldade de falar de homossexualidade, de travestilidade, depois nós começamos a trabalhar com a pauta antipunitivista, abolicionista, e por fim com o antiproibicionismo, quando nós começamos a falar de legalização dentro dos cursos da polícia rodoviária federal, da polícia militar, não como uma forma de doutrinação, mas até mesmo mostrando as possibilidades que existem em outros países, outras políticas que já são concretizadas, nós começamos a sofrer ataques tremendos. Eu tive uma aula minha que foi invadida por outros policiais que também são professores dentro da polícia, alegando que eu estava fazendo algo que era ilegal, que eu estaria incentivando o uso de drogas, eu estaria indo contra a política de segurança pública da própria instituição. As perseguições são enormes. Ontem eu recebi no WhatsApp uma foto de um policial lá de Santa Catarina que recebeu o nosso post sobre a legalização perguntando se aquilo era verdade, que eu envergonhava a corporação, que é um absurdo eu fazer isso. Isso já aconteceu também em outras campanhas anteriores. Bem, nós já estamos acostumados, nosso couro já é grosso, tanto o meu quanto o daquele, eu já não mais entro em depressão ou fico muito chateado com essas questões, eu já fiquei muito. No início, quando a gente trouxe publicamente essa pauta, eu respondi a alguns processos na corrigidoria da polícia. E eu trabalhei por sete anos na corrigidoria, eu fui corrigedor da polícia. Então, para mim, era muito constrangedor ter que ser investigado e ter que participar de audiências com colegas meus, que até então eram meus colegas, meus subordinados até. Então, eu respondi vários processos relacionados à luta antiproibicionista. Uma fala que a gente fez no Fórum Social Mundial em 2018, que rendeu um processo na corrigidoria sobre antiproibicionismo. A marcha da maconha, se não me engano, de 2016 ou 2017, rendeu um processo também porque eu participei. Eu dei visibilidade no meu Instagram, no Facebook, na época, isso também rendeu um processo. Uma vez eu fui uniformizado para um evento sobre cannabis, era cannabis medicinal, imaginei que não tivesse tanto problema, já que era cannabis medicinal, mas isso também rendeu um outro processo. Enfim, foram muitos processos administrativos, mas todos eles, ao final, foram arquivados, porque também as pessoas sabem da nossa seriedade com o trabalho na polícia. Eu trabalho com o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, fazendo operações no Brasil todo, porque às margens da rodovia há uma grande concentração de motéis, prostíbulos, casas noturnas, operações também de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, então há também uma... eu gozo de uma certa respeitabilidade dentro da instituição. Esses processos foram todos arquivados, mas eles geraram muita dor, muito sofrimento, eles duraram muitos anos, processos que tiveram vazamentos, que foram parar nos jornais aqui de Goiás, até os jornalistas que foram ouvidos, então foram processos que geraram muito constrangimento, muito custo emocional, custo com advogados, mas que, ao final, foram arquivados. tem companheiros que foram aposentados, especialmente os policiais militares, por estarem nessa luta, o Alexandre Delcoli, lá do Paraná, que é um companheiro do movimento policiais antifascismo, foi aposentado compulsoriamente, tem companheiros que foram demitidos, por estarem não só nessa luta, mas em várias lutas, inclusive nessa. Então, as perseguições dentro, para quem está dentro da ordem, contra a ordem, são perseguições muito fortes por parte dessa mesma ordem. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento, que é o movimento policiais antifascismo, que um dos pilares é o antiproibicionismo. Nós temos um movimento da criação do movimento de 2015, nós temos um, desculpa, um manifesto da criação do movimento com vários artigos e o primeiro artigo é o antiproibicionismo, justamente porque o movimento policiais antifascismo nasce no seio da LIPE, que é essa associação de juízes, promotores, policiais, agentes do sistema de segurança pública, do sistema de justiça criminal em geral, que são comprometidos com o antipunitivismo e o antiproibicionismo. A LIPE tem muito mais tempo, a LIPE tem, claro, 20 anos, mais ou menos. Então, tenho orgulho para caramba de estar nesse lugar e tenho absoluto desacordo daqueles que falam que nós temos que dizer, falar apenas de combate à fome, apenas de economia, as pessoas estão sendo assassinadas, travestis estão sendo assassinadas, pessoas das periferias estão sendo assassinadas. Então, acredito que nós temos que fazer uma luta conjunta, onde a gente discuta os pilares da economia brasileira, onde a gente discuta emprego e renda, mas discuta também a vida de cada um de nós. É a nossa liberdade, os nossos corpos, o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos desejos que estão em jogo, especialmente os desejos e sonhos das pessoas que não têm condição de estar aqui fazendo essa roda de conversa, que estão nas periferias sendo violentadas todos os dias. É isso. Bom, agora para encaminhar para o fim, queria pedir que vocês passassem o recado para os ouvintes, falando porque eles podem confiar o voto em vocês e recomendar o voto em vocês no próximo play. Eu penso que, especialmente aqui quando você diz para a gente o que essas pessoas podem, porque podem confiar na gente, né? Porque as pessoas podem confiar na gente, especialmente porque nós somos de uma honestidade, sinceridade com o que a gente defende. Então, nós não fazemos política para agradar a A ou B, a gente não está se colocando nas eleições de 2022 apenas porque nós achamos que somos melhores que alguém. Acho que é muito importante que o que a gente faz represente. Qualquer pessoa do coletivo Medisativa poderia estar aqui no meu lugar ou do Fabrício porque elas também representam a nossa pauta. Então, qualquer cidadão, cidadã poderia estar neste lugar de representatividade do seu povo. Então, quando a gente luta nos movimentos sociais, a gente luta especialmente pelo direito à democracia direta porque a representatividade em algum nível ela também não é totalmente legítima porque a gente não tem condições o tempo todo de representar, vamos supor, sete milhões de goianos e goianas. É muita gente. Então, o que a gente faz é simbolicamente estar num lugar de representação, mas como eu estou podia ser a Dona Maria, a Dona Josefina, a Dona Sebastiana, qualquer um de nós poderia estar nesse lugar e é isso que a gente luta. A gente luta exatamente para que todas essas vozes possam ser vocalizadas, para que todas as pessoas podem se sentir representadas e não ao contrário porque a lógica que está estabelecida é como se tivéssemos semideuses que são eleitos e eleitas e essas pessoas receberam um cheque em branco da sociedade e podem então só daqui nos próximos quatro anos voltar a pegar o endosso desse cheque e é totalmente contrário. Então, eu acho que primeiramente as pessoas podem confiar na gente porque nós viemos do movimento, somos movimento social, somos movimento popular, não andamos só, estamos juntas, juntos e juntes com muita gente boa que está na luta dos movimentos por direitos humanos, na luta por vários movimentos que lutam pelos direitos ao bem viver da nossa população e com essa honestidade, honestidade de tratar de assuntos dolorosos, de assuntos polêmicos e não apenas do que vai render votos, do que é importante para somar mais número e eleger, não é pelo contrário, a gente faz a luta necessária, mesmo que isso pese para a gente, pesa, pesa na família, eu estive na televisão e usei meus poucos sete segundos para falar que sou feminista na defesa da legalização da cannabis e isso deu uma repercussão muito interessante na minha família, muita gente veio falar mas que é linha, você não podia fazer isso, mas na TV não, tudo bem você defender isso, mas na TV você só tem sete segundos, como é que as pessoas vão entender o que você está dizendo? Eu acho que as pessoas estão entendendo a nossa sinceridade, então confiar na gente é confiar que nós não vamos fugir à luta, mas nós que vamos enfrentar, seja ela bem-vinda, seja ela não bem-vinda, seja ela oportuna, seja ela inoportuna, porque a gente não está fazendo luta apenas para agradar, no movimento feminista a gente tem uma ótima frase que eu acho que serve também para esse momento eleitoral, que se for para agradar não precisa do feminismo, se fosse para agradar não chamava feminista, chamava mulher fingindo orgasmo, então é mais ou menos a mesma coisa, nós não estamos no processo eleitoral para fazer o que a direita já faz, e um bom exemplo é a violência contra as mulheres, tem estatística que diz que o povo brasileiro hoje, nove de cada dez pessoas se posicionam contra a violência contra as mulheres, é inacreditável, mas tem gente que é a favor da violência contra as mulheres, então nove de cada dez é contra a violência contra as mulheres, e o que acontece? O político e a política tradicional ele tem ferramentas de pesquisa e sabe disso, o resultado é mais de trezentos projetos de lei no Congresso Nacional, projetos demagógicos, eleitoreiros, proselitistas, que querem alterar a lei Maria da Penha sem nenhum conhecimento sobre a lei Maria da Penha, ou seja, nós que somos do movimento de mulheres que lutamos pelo fortalecimento da lei Maria da Penha, sabemos que a maioria daqueles projetos são projetos punitivistas, que querem colocar mais gente pobre na cadeia, que não resolve nada da situação da violência contra as mulheres, mas tem político e política tradicional querendo fazer um jogo eleitoreiro e dizer que é contra a violência, então vai ali e faz um projeto de lei para dizer que está fazendo alguma atuação. Nós é o contrário, Fabrício e eu temos a coragem de falar o que é necessário ser dito, independente se isso vai render voto ou não. E eu acredito, sinceramente, que maconheiro tem sim, vai sim se expressar nessas eleições no Brasil todo, é muito bonito, eu fico aqui lisonjeada e super agradecida por vocês aqui do maconhômetro estarem fazendo esse trabalho conosco, pelo Brasil todo, fortalecendo essa luta nossa, como eu disse, eu não tenho dúvida que vai florescer e vai florescer coisa linda, coisa cheirosa, coisa bacana, porque amanhã vai ser outro dia sim, dias mulheres virão e enquanto isso a gente segue trabalhando, fortalecendo todo o movimento social, como dizem as companheiras lá da articulação de mulheres brasileiras que eu participo do Amazonas, tem uma querida lá que cunhou uma frase que eu amo, que ela diz assim, a gente segue, segue corajosas como as onças e livres como os pássaros. Muito obrigada por esse espaço aqui. Ei Kelly, maravilhosa, eu acho que a gente tinha, eu queria até ligar a câmera para mostrar para você que a primeira palavra que eu escrevi quando a Monique perguntou foi honestidade, eu acho que nós somos honestos, nós somos sinceros, apesar de serem pautas duras, serem pautas difíceis, apesar de nós sermos a ponta de lança da história nesse momento em Goiás, da pauta antiproepicionista, a gente age com amorosidade, nós temos consciência que o nosso povo foi desoportunizado dessas discussões, o nosso povo foi castrado dessas discussões, o nosso povo não teve condição de discutir e sabemos que quando tiverem condições de terem acesso a essas informações, por meio das rádios, das televisões, das redes sociais, de terem acesso a informações claras, objetivas, de acordo com a sua linguagem, o povo também estará do nosso lado. Pesquisas demonstram que o número de pessoas que apoiam a legalização da maconha tem aumentado muito. Para fins medicinais, já é a maioria da população e mesmo para fins não medicinais, eu li uma pesquisa que 35% da população já é a favor. Há 20 anos atrás, isso era 5%. Então, eu acredito que nós somos candidatos livres, nós não nos curvamos à autoridade, nós não nos curvamos à perversidade, nós não nos curvamos ao dinheiro e nós sabemos que a nossa democracia ainda é uma ditadura do dinheiro, ainda é uma ditadura daqueles que podem pagar mais cabos eleitorais, podem pagar por mais tempo de TV, que são filhos de nomes famosos e nós não viemos desse local. Nós viemos de famílias periféricas, eu tenho uma mãe que é merendeira, sou mais velho de seis irmãos, meu pai é pedreiro, eu sei o que a guerra racista, as drogas faz nos bairros periféricos, eu sei o que uma mãe muito sofre nos bairros periféricos, então é desse lugar da sinceridade, da honestidade que a gente vai fazer a luta. Nós somos também pesquisadores, comprometidos com a ciência, comprometidos com informações verdadeiras, comprometidos com a valorização das universidades, então é do lugar, da informação de qualidade que a gente faz a luta por um Brasil melhor, um Brasil que sorri, um Brasil que não passa fome, um Brasil que tem o direito de curar suas dores, de curar suas doenças, com um remédio que é milenar, com um remédio que até os demais animais, mamíferos, utilizam também, então nós fazemos a luta desse espaço, da representatividade, daquele que é mulher, da diversidade sexual, eu sou LGBTQIA+, não existe nenhum LGBT eleito para deputado estadual, federal, senador, na história do estado de Goiás, então nós continuamos fazendo essa luta, entendendo que a população tem direito à renda, ao emprego, tem direito à moradia, só que em Goiânia são mais de 100 mil famílias sem casa, que as mães têm direito a deixar os seus filhos em um lugar também de afeto, de conforto, são 6 mil crianças sem creche, sem acesso a creche aqui em Goiânia, mas fazemos também a luta pela vida das travestis, das mulheres trans, pela liberdade de sermos felizes, de termos prazer, de fazermos o que bem entendermos com os nossos corpos, e nós sabemos que essa luta pode ser conjunta, tanto pode que nós a fazemos conjuntamente, nós somos nada mais que militantes pela liberdade livre, pela igualdade igual, pela fraternidade fraterna, e é isso que a gente vai continuar pregando, luta com amorosidade, sonho com esperança e com coragem, e é esse Goiás que a gente acredita e a gente vai chegar lá, viu, Monique? Aproveita e agradeço a oportunidade de fazer com que eu e a Kelly nos encontremos, porque as agendas não têm sido fáceis, então é uma oportunidade grande, a gente vai ter a semana pela legalização, para encerrar, você que está nos assistindo e nos ouvindo, se for de Goiás, na semana que antecede o dia 24 de setembro, que é um sábado, nós teremos vários eventos, audiência pública, oficinas na Praça Universitária, que é uma praça rodeada por várias universidades, que é a semana pela legalização e cultura canábica, você está convidadíssimo, intimado a participar, nós precisamos dessas pessoas que sonham com esse outro mundo, que nós já estamos construindo a partir desse podcast aqui. Obrigado, minha gente, votem 13,200 deputado estadual, 13,200 deputado estadual, e a Kelly Cristina, que é 13,14, né Kelly? Isso mesmo, para abrir isso, 13,14. 13,14, deputada federal, Kelly Cristina, é isso gente, obrigado. Pessoal, muito bom escutar vocês, parabéns pela honestidade, parabéns pela coragem também de encarar aí essa campanha. Bom, é isso, estamos chegando ao fim do nosso programa com a candidata Kelly Cris do PT e com o candidato Fabrício Rosa também do PT. Candidaturas aí comprometidas com a luta antiproibicionista no estado de Goiás. Muito obrigado aos dois por essa troca e boa sorte para vocês nas urnas, que a gente consiga ampliar cada vez mais as nossas pautas nos espaços institucionais. E muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Esse foi o Maconhômetro Política, trazendo para a troca os atores que estão disputando as nossas causas nos espaços da política partidária pelo Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor. Curte, compartilha e se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c barra Cannabis Monitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista. E aí Legenda Adriana Zanotto